Olá, amigos! Vamos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre espelhos planos. Os espelhos planos são superfícies planas com alto poder de reflexão. Então, quando você se olha no espelho plano, você se vê perfeitamente. A sua imagem é exatamente aquilo que você é. Então, observamos aqui o desenho. Coloquei aqui um objeto, que é uma seta. É um dos melhores objetos que existem, porque a seta tem uma direção e um sentido. Coloquei aqui o meu espelho plano. Eu vou chamar ele de EP. Daqui para frente, chamaria o espelho plano de EP. Nós temos a parte que reflete onde eu não tenho traço e a parte que não reflete onde eu não tenho traço. Então, basicamente, eu vou fazer a construção da imagem no espelho plano. Essa construção é feita da seguinte maneira. Eu traço pelo menos dois raios e, primeiramente, eu tenho que escolher um ponto do objeto. Bom, o mais correto é a gente escolher um ponto que seja a ponta da seta do objeto, porque onde os raios refletidos se encontrarem é onde nós vamos ter a ponta da imagem. Então, primeiramente, eu vou desenhar uma reta perpendicular ao espelho. Nós sabemos que essa reta forma um ângulo de 90 graus com o espelho, mas ela forma um ângulo de 0 grau com a normal. Então, esse raio bate e volta com o ângulo de reflexão igual a 0 também. Então, ele bateu e voltou no mesmo caminho. Outro raio também que eu posso construir é um raio que bate exatamente no meio do espelho. Porque se ele bate exatamente no meio do espelho, significa que esse raio, vindo da ponta da imagem, ele bateria no meio do espelho e, logicamente, bateria bem no pé da imagem, ou seja, no final da minha setinha. Ok? Repare que os raios refletidos, eles nunca se encontrariam nessa vida. Esse raio refletido seguiria o caminho dele para cá e esse aqui em cima. Mas se eu prolongasse os raios refletidos, tanto desse lado quanto desse lado, o prolongamento se encontra. E, nesse caso, quando o prolongamento se encontra, significa que ali eu tenho a formação da minha imagem. Repare que a minha imagem, ela se forma atrás do espelho. Ela é formada por prolongamentos. Então, se nós formos falar das características da imagem, uma delas é muito importante, extremamente importante, porque como ela é formada exatamente pelo prolongamento dos raios refletidos, essa imagem, ela tem um nome, ela se chama virtual. Ela é virtual, então, por um motivo. Ela é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Ok? Então, a primeira característica da imagem é que ela é virtual. Ela é formada atrás do espelho. A outra coisa que é muito importante na construção dessa imagem é que nós temos aqui a reta normal. Essa reta pontilhada que vai fazer com que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, nesse ponto aqui. Então, isso também é muito importante, tá? Bom, a segunda característica que eu estou reparando também é que essa imagem, ela tem o mesmo sentido da seta do objeto. Por isso, essa imagem, ela tem uma característica. Ela é chamada direita. Imagem direita, porque ela tem o mesmo sentido do objeto. Então, essa é uma característica importante também. A imagem, ela é direita. Outra característica também que é importante é que essa imagem, ela é igual ao objeto. Bom, duas, igual, exatamente igual, eu não posso garantir. Mas, para uma pessoa em cima do espelho, ou seja, no eixo de simetria, olhando o objeto e olhando a imagem, ela tem o mesmo tamanho. Lógico que, se fosse você olhando para a sua própria imagem, quanto mais você se afasta do espelho, a imagem vai se tornando, para você, menor. Mas, para alguém, em cima do eixo de simetria do espelho, vai ver a imagem do mesmo tamanho. Então, a imagem é igual, ou seja, possui o mesmo tamanho do objeto. E a última característica, uma das mais importantes que possui uma imagem no espelho plano, é que a imagem, ela é simétrica. Bom, Douglas, o que significa simetria? Neste caso, a imagem, ela terá o tamanho igual, ela é direita, ela é virtual, mas, se por um acaso, você balança o seu braço direito, a imagem balança o braço esquerdo. Ok? É lógico que essa característica, ela se diz movimentos opostos. Então, eu vou colocar aqui que os movimentos são opostos aos movimentos do objeto. Ok? Essa palavra simétrica também tem um outro nome em física. ela se chama imagem enantiomorfa. Então, quando alguém falar para você enantiomorfismo, a imagem se chama enantiomorfa. Ok? É uma imagem simétrica. É uma imagem que tem os movimentos opostos aos movimentos do objeto. Então, vamos a um exemplo de uma imagem simétrica. Estou observando aqui o espelho, o espelho plano, e essa palavrinha escrito desse lado aqui, é lógico, vocês já perceberam que a palavra só pode ser física. Ela é uma palavra simétrica, desse jeito, ela está escrita na forma simétrica. Isso aqui é a minha imagem, e a minha imagem está simétrica porque ela está totalmente ao contrário. Então, Douglas, qual é a imagem que fica realmente no espelho? Fica assim, ó, física. Né? A, C, I, S, I e F. Correto? A palavra física escrita na frente do espelho. Essa palavra física é o meu objeto. Ok? Outro exemplo também de imagem enantiomorfa ou simétrica, é quando nós colocamos um relógio sem uma indicação na frente do espelho. Então, por exemplo, eu observo aqui a minha imagem, que é o que fica atrás do espelho, e o meu objeto, que é o que fica na frente do espelho. Vamos supor que a imagem esteja marcando duas horas, ou seja, ponteiro grande no 2, ou melhor, no 12, e o ponteiro pequeno apontando para o 2. Correto? Se a imagem ela é simétrica, reparem que a imagem do 12, do ponteiro dos minutos, ela vai estar marcando exatamente a mesma coisa, é o mesmo desenho no objeto. Então, aqui você tem a sua imagem, correto? Do ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos. Já o ponteiro das horas vai estar marcando exatamente o oposto desse ponteiro. então, ele marcará 10. Então, na verdade, quando ele marca duas horas no relógio da imagem, ele marcará 10 horas no horário do objeto. Mas, Douglas, e se por um acaso ele marcar uma hora quebrada? Né? marcando uma hora quebrada, aqui eu botei hora antes, né? Se ele marcar uma horinha quebrada, por exemplo, ele marca 8 e 35 na imagem. Que horas ele vai marcar realmente no objeto? Que horas o relógio está marcando de verdade? Bom, nesse caso, você não pode diminuir 12 disso, então, você tem que pegar 11 horas e 60 minutos e diminuir de 8 e 35. Então, quanto vai dar isso, Douglas? Na verdade, isso vai dar 60 menos 35, isso dá 25. E 11 menos 8, isso dá 3 horas e 25 minutos. Na verdade, o relógio está marcando 3 horas e 25 minutos. Agora, vamos ver o que é o campo visual. O campo visual é o que o observador vê através do espelho. Mas, Douglas, o que o observador vê através do espelho? Bem, ele vê exatamente o que o espelho está refletindo em relação aos seus olhos. Se isso aqui é o observador, a luz tem que chegar aos olhos dele. Como é que eu desenho o campo visual? Existe, então, um macete para você desenhar isso. Na verdade, é uma técnica bem simples. Bom, eu pego uma régua e continuo traçando o espelho como se ele existisse nessa parte. Então, eu traço aqui o espelho como se ele existisse nessa outra parte. Eu percebo que, nesta outra parte, eu traço a minha imagem exatamente à mesma distância que ela está do espelho. Então, no espelho plano, a imagem se forma exatamente na mesma distância. Esse cara aqui é o objeto que eu vou chamar O'. É a imagem do objeto. Isso aqui é X, essa distânciazinha é X, essa distância aqui também é X. E o campo visual, meu amigo? O campo visual está exatamente entre as duas extremidades, as duas bordas do espelho. É o limite entre esse cara aqui. Na verdade, quando eu traço o campo visual, eu traço através da posição do meu observador em relação ao espelho, que é essa aqui, e a outra posição entre o observador e o espelho, que é essa outra posição aqui. E o campo visual, Doulos? O campo visual é tudo que está nessa região. Nesta região. Porque, repare, se a luz vem desse ponto e desse ponto, ela tem que chegar até os olhos do observador aqui. Tanto desse ponto mais afastado, como desse ponto mais próximo do observador. É onde a luz que sai da onde eu estou querendo observar, aquilo que eu quero ver. Então, o campo visual, senhores, é tudo que está dentro dessa região pintada aqui. Então, se eu tenho um ponto A que está fora dessa região, através do espelho, o observador não veria o ponto A. Mas, se eu tenho um ponto B dentro dessa região, o observador veria o ponto B. Veria o ponto C, veria o ponto D, tudo isso visto através da reflexão do espelho. Mas, não veria o ponto E, que está fora do seu campo visual. É uma técnica bem simples. Você traça a imagem do objeto num possível espelho aqui atrás. Sempre uma reta perpendicular, a mesma distância. Como se o espelho estivesse aqui, você traça a imagem do observador. E, através dessa imagem do observador, você traça duas retas nas extremidades do espelho. E tudo que está entre o espelho e essas duas retas é o que nós chamamos de campo visual. É tudo aquilo que eu vejo através do espelho. Ok, senhores? Tchau. 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 Tchau.